Fala galera, beleza? Paula aqui na área, vamos gravar mais um vídeo de MS2, dessa vez aí com o S21 que o Wesley, o grande Wesley, desenvolveu para o jogo, S21 padrão Transcall né, a gente vai gravar na linha 898 do mapa Transcall, essa linha está disponível na versão para colaboradores, o canal que está fazendo a distribuição do mapa vai estar aqui na descrição, que é do meu amigo Glowdes, e espero que vocês gostem do vídeo, bora lá! Quem gostar do vídeo não esquece de deixar o like para fortalecer, e é isso aí, bora de noite né, que é mais tranquilo de dirigir. Vou guardar o sinal, abrir aqui né, o freio desse carro está muito massa, a linha é circular né, Vambora Hoje quem opera a linha é a Unimar Fazer o retorno aqui né, assim que o semáforo abrir, bora O carro está na pintura antiga do Transcall né, a pintura azulona, antiga Oneida do Transcall Já vi que o semáforo está aberto, então vai dar para a gente virar aqui depois, no amarelo, no amarelo Tá tarde né, então vai que vai não, vambora Pessoal indo para casa, na última viagem E vai E vai Vamos nós Pelotar aí de noite Ninguém no ponto, só vamos A opção desse carro está muito massa Amarelo ali ó, bora Que ruim, estreita? Eita! Será que eu passo aqui? Ah, passo sim Oh, pilotos de fuga Deixa o pessoal em casa depois de um dia de serviço cansativo Dois Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixar mais um pouco de casa. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chegamos em Jardim Tropical Se não me engano é o que é o famoso sossego, né? Se não me engano. Até o padrão de janelas é igual ao do real. Ficou massa, Wesley. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Última viagem. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Tem passagem linda? Tem. Só tem uma mulher? Ah, não tem mais gente aqui. Tem duas mulheres e dois caras. Tchau, tchau. Bom dia, esse povo chato. Quer chegar em casa rápido, mas fica reclamando, é mole. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que já estamos voltando para o terminal, já. Vamos ver quem é esse, deve ser um 507. Ah, lá, não falei? 507. Será que a gente consegue pegar o sinal verde ainda? Vamos tentar. Ah, conseguimos. Ah, não falei? Ah, não falei? A CIDADE NOVA Vambora 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 Vamos encerrar aqui no terminal É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo No mais, valeu, falows